Olá, meus amigos do seu, do meio de nosso, Pedro entre amigos Henrique, bom dia, boa tarde, boa noite para o horário que você vai estar assistindo seu vídeo e hoje quero prestar uma pequena homenagem a todas as mães, dizendo as seguintes palavras, mãe é padecer no paraíso, mãe é aquela que é capaz de todos os sacrifícios pela felicidade de seus filhos, mãe é aquela que é capaz de tirar o alimento de sua boca para alimentar o seu filho, é aquela que vira uma leoa e defende seus filhos com unhas e dentes de qualquer injustiça, é aquela que no meio da noite acorda, acalenta o seu filho que chora de dor de febre, de frio, mães podem ser todas as mães, podem ser tias, podem ser avós, podem ser simplesmente aquelas mães que criam, se o filho para uma mãe é como um tesouro, a mãe para um filho é exatamente como uma rainha, aquela que estendemos o tapete vermelho peço uma coisa a vocês, nesse dia de hoje se não puder dar o presente material, que é de menos importância diga a sua mãe que a ama e abrace sua mãe enquanto ela está aqui não existe maior amor no mundo que o amor de mãe o amor de mãe é sagrado deseja a todas as mães o feliz dia das mães e aqueles que já nós tem aqui, como eu por exemplo meu abraço, meu respeito a todos aqueles que já não tem mais a sua mãe aqui nesse plano muito obrigado a todos gente, se vocês gostaram deixe o joinha compartilhe suas redes sociais e acione o sininho desculpe os tropeços, os pequenos tropeços de palavras mas é pela emoção das palavras obrigado gente partiu